Música Seguinte, eu sou o Edu Koffer e eu tô aqui pra começar mais um vídeo Hoje eu tô filmando o vídeo de uma forma diferente na minha câmera Tô testando algumas coisinhas assim pra ver se fica com uma coloração um pouco diferente Pra ver se fica um pouco mais, sabe, coisa de cinema Eu não sei se vai funcionar, mas o que eu tô testando, eu tô testando Só queria explicar mesmo, porque se eu notar que tá alguma coisa diferente é porque eu mexi mesmo Não é porque tá estragado, nem porque tá dando problema não Muito bem, hoje eu tenho que dar uma saídinha rapidão Porque eu tô fazendo algumas coisinhas pra meio que preparar pra nossa mini viagem Vamos dizer assim, que vai ter uma mini viagem Eu não posso falar muito dessa mini viagem, mas enquanto eu vou gravando o vlog Eu vou meio que dando alguns spoilers pra vocês do que vai ter, do que a gente vai fazer Agora eu preciso arrumar minhas coisas e ir lá pra baixo Porque a gente tem que ir lá na Best Buy Eu tenho que comprar um negocinho importante Eu não sei se vocês lembram, mas eu comprei essa maquininha aqui que imprime foto Faz alguns meses Agora é o momento que a gente vai utilizar ela Tá tudo funcionando? Tudo certo, tá com papel e conectado Agora é só botar pra imprimir Gente, eu achei que tinha falhado Ela tá saindo, não? Ah, tá saindo Que isso, hein? A qualidade disso é muito da hora, mano Tá falando da foto ou de você? Não, da foto, da foto, da foto Tem que deixar uns negócios desses aqui longe da minha mãe Pra ela botar na sala dois palitos Caraca, nossa Fica muito da hora isso aqui, mano Dá pra construir uma mini casa e fazer mini quadros Essa maquininha aqui, pra quem não lembra, é uma máquina que você imprime foto sem precisar de tinta Ela faz um negócio ali com laser e tal e você consegue imprimir as fotos sem precisar usar tinta nenhuma Ou seja, é só comprar papel Só que a gente vai precisar de mais papel Então eu tenho que ir lá na Best Buy comprar uns papelzinhos Porque cada caixinha vem vinte E a gente só tem uma caixinha Tem que ir na Best Buy, não tem como É, a gente ia na Best Buy Só que o cara resolveu passar aqui pra comer A real mesmo é que achar um intermédio assim é meio complicado O Aruã não pode comer carbo Já o Maicola, ele quer comer carbo adoidado Aí a gente tem que encontrar um lugar que os dois possam comer Vou ser sincero, vou te falar o bagulho é o seguinte, Edu Eu vim pra cá e eu quero comer nos lugares que eu, tipo, gosto O que eu falei pra você? Que eu queria comer no Shake Shack, no Olive Garden Ou seja, tudo que é carbo É Só que aí é complicado, porque o Aruã não tá comendo carbo E aí fica, tipo, procurando Então a gente vê aqui no Shake Shack Que dá pra ele comer um hambúrguer com alface Não vai ter pão Não vai comer com alface Ele vai poder manter a dieta dele de boa E o Maicola vai arregaçar no carbo Yes Estou com a vontade de comer isso aqui, mano Fiquei sem mancada Então acho que eu acho melhor que o Five Guys Eu nunca comi aqui Eu sei que o meu hambúrguer, o meu pão vai ser alface Então vai dar na mesma Não vai O segredo é o molho Ele ali? Shake Shack Sauce? Não sei se é isso Só sei que, tipo, é muito bom Fala aí, Português Fala aí, Português Fala aí, Português Fica aí É que o Maicola me perguntou Eu não sei o que de batata Eu tava vendo aqui o cardápio Mas o que você perguntou? Falei do molho Ah, meu amigo É muito bom Ah, eu tô na dúvida aí agora Você falou que eu ia pegar aquele primeiro E ele falou que eu ia pegar o segundo Pega os dois, então Aí não dá Dá sim, porque é pequeno Então tá bom Vou pegar os dois Double Double Maicola, você viu que tem esse negócio novo aqui agora, né? Que são meio que tipo nuggets Só que de frango de real mesmo Tipo, de verdade É, mesmo Frito Só que eu quero batata, mano O que é isso aqui que eu não entendi? O bicho não é frango de verdade, sabe? Tipo, de grande Não é aquele frango bichado, caramba Bichado? Não tem veneno Eles não dão anabolizante Eles não dão anabolizante Nem nada pro frango ficar maior É, tipo, só frango Edu, deixa eu te perguntar Se eu comprar um hambúrguer Não tem como comprar o combo Tem que comprar o hambúrguer e a batata separada? Não, tem como comprar separado também É porque eu não achei aqui combo Por que as batatas parece macarrão? É muito boa essa batata, né? Hello Hello I would like to get a shake burger Let it wrap Oh, o Aroã tá sentado ali Eu vou ficar sentado ali Ele tá passando um jogo de feminino na televisão Ele tem que conversar em vez de ficar assistindo TV, não é verdade? Deixa ele lá Eu não vou lá, não Almoço é um horário sagrado Tem que ficar conversando Sim Não tem que ficar assistindo TV, não Por que a gente tá se sentindo carente já? Por que os caras andando assim? Tá doendo Tá dando muito O que? Tô quebrado, tô inteiro quebrado Preciso passar no Val Verde ali depois No All Greens Pra comprar uns negócio lá Porque a minha perna Ontem eu fui gravar um vídeo lá de futebol junto com o Tortuga Dei o primeiro chute Acabei o vídeo ali mesmo No pior que foi esse mesmo No primeiro chute? No primeiro chute Pior que a verdade Ele tá muito zoado Tipo assim, eu chutei Aí deu o start Quantos anos você tem, Herói? Quantos anos? Não interessa pra você, ô palhaço 26, não é? Não sei 27 27 Será? Ele tem 27 anos Com um cara de 80 Só que ele tá preso num corpo de 80 Pelo amor de Deus, cara Eu falo que eu mesmo assim ainda Desse cagado do jeito que eu tô Eu consigo ganhar de você na corrida, seu bosta Duvido Se o Michael rolar, ele ganhar de você Quanto? Quanto? O meu Airpods Postado então Que isso, vai ter corrida valendo o fone da Apple? Valendo Você vai correr desse jeito aí? Desse jeito aqui Todo cagado do céu Mas você tá ligado? Se ele rolar, ele vai ganhar de você Não, é só a subida Vai lá, ele quer Tem que ser subida Aí você ganha, mas é só você caminhar Ele não vai aguentar Ele vai ter que pegar um saci Ele vai Na hora que a gente tiver Ele pode ser na frente Quando a gente tiver chegando, ele vai cair Cara, eu me estrangulo aqui Eu fico roxo com a perna aqui Mas eu ganho esse Airpods, mano Tá certo Aonde a gente vai fazer? Quando? Pode ser em volta do Do lago, se você quiser O hamburgão chegou O português tá arregaçando Na batatinha ali E o Aruan vai provar Sem pão É, parece que tem alguma coisa faltando aqui, né, mãe? Sem pão? É Mas é bom mesmo assim Realmente É melhor que o Five Guys Mano, na moral Esse lanche aqui é o mais bom Que eu gostei Olha isso aqui, véi É muito de gosto Eu prefiro o Five Guys Sério? Aham Ah, eu não Prova o milkshake Só prova Eu já ouvi falar Vocês falando disso aqui Queria provar mesmo isso aqui, Dó Franguinho Prova um, hein Com a cara boa Ai Mostra Comi, gente Comi e agora bate aquela tristeza Porque eu comi demais Estou querendo voltar pra casa agora Tipo, o mais rápido possível Mas ó Peguei os papéis que eu precisava Agora Perfeito Vamos imprimir essas fotos O que vocês estão procurando? Sei lá, nada Nós estamos solhando as coisas O Mycola falou que ia montar um computador A gente trouxe ele pra cá aqui Nada, né? Eu falei que ia montar um computador? Eu já acho melhor O Mycola ir ali Pegar o meu AirPods ali Pra ele já não Tá ligado? Perder a corrida É Eu compro pra você também Já compra ali o meu, né? Que você vai perder na corrida, cara Tem certeza? Se você perder Um gol Nossa, esse novo skinzou Novo bola do Fortnite Vou pedir o Portugues pra gente Ele nunca me dá nada Não é não O que é isso? Mary Annie? Ei O que que é isso? Você não gosta de comprar controle? Compre controle da skin Obrigado Não precisava Esse controle não tem nada Muito bom Adorei Esse controle não tem nada Ah, obrigado Esse controle Baratinho Esse controle Nossa, mano Nem precisava Não tem nada Demais O que você está tentando falar disso? Demais? O que é demais? Ah, é demais mesmo o controle Realmente Eu tenho três controles pretos Mas não tem skin Pra você dar pro seu amigo Vou fazer igual Igual minha mãe falava Vamos ali Daqui a pouco a gente passa aqui e pega Vai segurando Vai segurando Não, não, não Eu vou deixar Vai segurando Vai segurando Daqui a pouco a gente pega Vamos Vou lá no cacho com você Leva pra você fazer live Tá falhando um pouco Caminhos estão mudando aqui hoje Primeiro a gente ia na Best Buy Foi comer Agora a gente ia embora A gente veio aqui pra casa do Seven Que mora aqui Porque a Oroa queria ver ele O que que ele está fazendo? Eu lembro que nos filmes O negócio está aqui pra cima Significa que tem carta Aí o pessoal abaixa aqui Não tem mais Nossa, que louco Coisa tão simples É tão bom Cadê? É aqui Aqui Tem gente aí? Vamos entrar pela porta do escuro? Não faz bater, né? Porque aqui dá tiro os caras Dá tiro? É, às vezes nem pode dar tiro Se for errado Não, então nem vou Se tiver errado aí, vai lá Dá tiro? Aí não é a casa do Seven Quando você está filmando Eu vou dar muita risada Nossa, ainda bem que a casa é nerd E aí, meus amigos? A gente olha antes Quero ver o Tesla primeiro Ele é apaixonado por Tesla Que bolado, mano Ah, não faz muito não Você vai embora, né, Seven? Vou em novembro Dia 11 E o Tesla? E o sonho do Tesla? No Brasil, ó Pagar meio milhão, tô vendo Eu já tive uns spoilers Já no teu vídeo Você viu? Vi, vi Vi uns minutinhos lá Tava treinando Peraí Deixa eu abrir ele Sai daí, né, Arun? Se não ele não abre Como assim abre? Beleza, o carro não faz barulho, né? O seu amigo faz isso? Parece um ar-condicionado, cara Ele vira também Vai entrar, vai entrar Ele quer entrar, filho Vai pra você agora, Seven Não, eu que fiz a cabeça dele Pra ele comprar E aí? Deixa eu ver por dentro Ele sai por dentro Caraca Peguei brancão Brancão Igual dos grigos Caraca, cheiroso É de fábrica esse cheiro? Não sei Eu acho que é seu Porque aqui não tô cheirando, não Tem um negocinho que você mostrou pra mim, ó Lembra do seu vídeo lá? Ah, do peido? Valeu, olha lá Deixa eu ver Aí tem como trocar, né, lá Vem aqui, ó Não, isso não tinha Quando o Profeta me mostrou Eu sabia que tinha como trocar a posição Tipo, o peito sai de lá de trás Encontrocar uns jades Até um caldinho assim, ó Caldinho Nossa, pesado esse, né? Mas é muito top isso aí Olha aí, deixa eu fazer um history Caraca, é o Tejlão É o Terlão o nome desse Ah, eu falei pra você Não sei se o seu amigo te mostrou Ele não tem chave A chave dele é aqui, ó Tudo é aqui Você controla tudo aqui Se você quiser abrir, buzinar Ah, ele vem, né, com as capas Pode querer Mas eu não curti, não Deixei como o meu segundo mouse, né Mouse do PC Esse daqui Esse aqui é o Duck On Mas é da A4, né, parceria My Cola É o Mini My Cola Vou ter que trocar todo o meu setup aqui agora Depois de ver o dele Tem um monte de coisa aqui Que tipo, é mó útil, por exemplo Esse negócio aqui, segura o monitor aqui Doido, doido Aqui do teclado que eu te falei Tem o grandão também dele Não, vou procurar Que louco, gente Fala mó do que eu compro pra ele Porque eu compro o mó DO Glorious Ah, o Glorious Que é dessa marca aqui, né Sim Eu gostei Tem mais dois farmáus ali, ó Obrigado Quer um ali, ó Tem um nada Obrigado, cara Quer vender? Daí de jogadores, todo o meu time Gente, acabei de chegar em casa E vou fazer um negócio aqui Que tipo, ninguém tá esperando O Aruan, o Português e o Maico Morou comigo por um ano Em uma casa lá no Brasil E lá a gente tinha o Tusk Um Husk seberiano Depois que eu vim pros Estados Unidos Que todo mundo se separou Ninguém mais viu o Tusk Só o Maicola Porque o Maicola, tipo Mora pertinho da casa da minha mãe Eu pedi pro Matheus Amigo meu lá de Londrina Ir lá em casa E filmar o Tusk Hoje em dia Pra ver a reação dos meninos Como vai ser Salve rapazes Suave é com o Matheus Kwasny Salve Edu Salve Português Aruan, Maicola Todo mundo junto aí Da hora Nos States E nós estamos aqui no Brasa E mano Queria mostrar um carinha Que faz tempo que vocês não vê Mano, se liga só O tamanho Como que ele tá ali E aí menino Nossa Olha o capetinho E aí Ele tá com o rabo branco Que louco Ué, como assim o rabo dele Ficou branco Olha só o tamanhão dele É, só assim pro Danilo Perder uns quilos Levar o Tusk pra dar um pião Você tem que começar a correr Todo dia assim Então vamos ver Se ele vai respeitar você mesmo Então Ele não tá mais mordendo a boca agora Viu, lembra que falaram Que quando ele crescesse Mais ele ia parar Que as manhãs de ficar mordendo É, também depois do treinamento Que ele fez lá Intensivo Nossa, tô quase chorando aqui Isso é louco Eu quero brincar Eu quero brincar Pega o dentinho lá A baba dele Tem oito quilos de baba O casalinho Não, a minha 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 Daquele jeito, né Olha lá Olha lá Pula em cima Então Edu Quero mostrar aí pra todo mundo Então você tá aqui O bichão tá mais lindo que nunca Bem cuidado Daquele jeito E animado Né? Bastantão Senta Senta Cansou já Senta Senta Meu Deus Ele quer brincar Ele não obedece Ele é do 220 Tá ligado Ah, pulou Nossa Olha lá Nossa Me derrubou no meio Me derrubou no meio Ai meu Deus Continua a minha coisa O bichão tá aí Rapaziada Fazia tempo que vocês não viam ele Tá aqui Tá lindo, maravilhoso Que bonito Eu só tenho um personagem Com o robo dele branco Que louco, né? É o mundo que quer brincar, gente Vamos brincar com ele Que louco É porque ele tava no inverno Em Londrina Ele deve ter Trouxe um vestido Daquele espelho dele Cresce no frio Aí agora Que a hora que eu entrar O verão Os pelos dele caem de novo Caraca Será que eu vou lá Ele ainda vai lembrar de mim Ou ele vai morrer Lembra? Porque ele lembra de mim Ainda quando eu vejo ele Foi três anos quase Lembra? Ele lembrou de mim também Quando a gente foi lá Três anos? Não, não é possível Ele lembra, mano Lembra, lembra O dia que ele me viu Ele queria pular dentro do meu carro Ele ficou em choque Você era o meu... Não, ele pulou em cima de mim Assim Ficou babando Um monte na cara Assim Lembra Certeza que ele lembra Correu atrás do Tiff Eu fiz ele correr atrás do Tiff Deu de louco E aí, como que é? Saber que ele é pai, né? Ah, eu não te vocei? Não Só que ele não viu a foto É, eu vou deixar você ver a foto ali Ele vai ficar em choque Ele vai querer Porque tem um malzinho Quando ele era filhote Você era pai de quem, mano? De filhotinho Filhotinho Mas quem era mãe? É Otto Husser Life Don't Dream, né? Mas quando foi isso? Você veio pra trás Você veio pra trás, hein? Você virou avô? Virei avô? Caramba! Que... Que... Isso, mentira É o Tusk, velho Mentira Você acha que esse aí vai... Tem só duas Aí, ó Ele tem monocromia Um olho diferente do outro Cadê? Passa pro lado aí Não, é que tá vermelhinho O olho dele Mas esse aqui é azul Esse aqui não é Mas esse aqui... Cheiro Ele tem monocromia, mano Que louco, velho Isso é raro Um a cada 100 mil Caraca Pessoas e animal tem Oi, que louco, mano Um olho diferente do outro, velho Aí vocês perguntam Você olha pra cara dele Você fala assim Vai ser bonzinho ou vai ser o capetinho? Vai ser o capeta Mas, Edu, você me mostrou outra foto É, tem outra De outro? É, tem outra É que um ficou com o meu irmão Aí, ó Azul e o outro não é O que? O seu irmão vai ter um Tusk Jr? Nossa, você vai destruir a casa Quem que tá cuidando Quem que tá com o Tusk hoje? Minha irmã, o marido dela E o meu sobrinho E o Tusk teve só um filho? Não, teve uns três Mas ficou um pra vocês? Ficou um pro meu irmão Qual que é o nome dele? Edu, não foi três? Acho que foi oito Oito? Que isso? Esse cachorro tá bravo E eu tava sabendo três Eu lembro que eu falei Então, eu lembro que eu falei Com o seu pai Ele falou pra mim que Parece que um ia ficar com Com a sua irmã Aí ela tem o Tusk e o filhote Um ia pro seu irmão E o restante ia ficar com a mulher Que isso? Foi uns sete, eu acho Um negócio assim Ela ficou com uns Cinco, eu acho Um negócio assim Que isso? Mostra Então É emocionante, né? Você vê alguém Algum bichinho que você não via Faz muito tempo É bem diferente mesmo Gente Eu não consegui falar muito Sobre o projeto pra vocês Mas basicamente A gente vai se reunir E vamos fazer um monte De vídeo da hora pra vocês Em um lugar diferente Não posso falar muito agora Sobre isso Não posso falar onde que é Mas fica ligado Que semana que vem A gente vai soltar os vídeos E vai ser vídeo top O Matheus veio pra cá Só pra isso Lembra do Matheus? Aquele que tava aqui Com aquela câmera gigante Cara, tudo Então, ele veio pra cá Só pra isso Só que o furacão Meio que atrapalhou Ele não conseguiu fazer A gente não conseguiu trabalhar Nem conseguiu Tipo, começar O que a gente tava Planejando a fazer O Matheus se pá Vai ter que voltar Depois no meio do ano Pra fazer outras coisas Porque não deu pra fazer tudo Mas esse projeto Ainda tá de pé A gente vai fazer A gente vai meio que Pegar um carrinho aí Vamos andar pelos Estados Unidos Aí pra fazer uns negócios legal E pode ficar tranquilo Que eu vou gravar tudo pra vocês Eu acabei não conseguindo Falar no meio do vídeo Sobre isso, né Porque tipo, do nada A gente foi lá comer Depois a gente não tava mais lá E tipo, a gente Roletou hoje Literalmente isso De qualquer forma Esse vídeo aqui Tá um pouquinho mais curto Por causa dessa viagem Eu tô me planejando Então, assim que eu tiver Começando a viajar Os dois vídeos por dia Vai voltar Já pode ficar tranquilo, sabe E é isso Esse daí foi o meu dia hoje Agora eu estou aqui Jogando Fortnitezinho de boa E acabei de abrir Uma lá vizinha também Tá ligado? E amanhã pode vir aqui no canal Mesmo horário Que tem mais vlog pra vocês Fechou? Tô indo embora agora Espero que todos vocês Tenham curtido esse vídeo Quem gostou já sabe Deixa um like E é isso Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui! Esse vlog tá muito aleatório Como assim, bengala? Onde tá o bagulho? Eu acho que do lado aqui Na esquerda Quero um bagulho pra barbear E... É do outro lado, tá? Ah, tá bom E aí, Edu Você lembra quando Aquela época do ano aqui Que era não sei o que De poli Que? Que é uma vez Que eu vim com o Mike aqui Parece que as árvores Liberam um negócio Pólen Aí meu nariz ficou todo zoado Minha garganta Que eu tive que comprar Um bagulhinho aqui Eu lembro até hoje, mano Sim, sim As árvores saíram na primavera Quando que é essa época? Primavera Passado Aronão Aronão Vem aqui na primavera Isso aqui é bom Arnica Nossa, minha avó Usava isso aqui Que isso? O louco Arnica É tipo Como é o nome? Arnica É, Arnica Você tira a dor? Olha, era coisa da minha avó Isso aí eu não sei Os caras usam pra tirador O cara mesmo é o bagulho lá Pra fazer Gelar, esquentar Ice hot Isso mesmo Ice hot É, gente Eu acho que depois dessa vinda Pra farmácia Eu vou poder dormir Finalmente Eu tava fazendo live Lá, os caras me interrompeu Falando que tava com dor E tudo mais Eu aproveitei Que eu também tava com dor E falei Vou ir junto Tô com uma dor no pescoço Aqui, velho Da escola Você fica sentado assim na cadeira Assim, ó Descrevendo E dá nisso Mas agora eu tô indo embora É de verdade Onde que tá o negócio De ver Esse é Renan, gente Boa lá Tá Tá